Você acredita em reencarnação? A filha do Silvio Santos, Silvia Bravanel, apresentadora do Bom Dia e Companhia, acredita e ela acredita ser a reencarnação de sua tia mais velha. Silvia foi adotada com apenas 3 anos de vida por Silvio Santos e Cidinha Bravanel, a primeira esposa do dono do baú lá nos anos 1970, que faleceu em 1977, vítima de um câncer. Ela disse que nunca conheceu a sua mãe natural, porém é muito grata a ela pela vida. Mas vamos à história da reencarnação. Silvia participou recentemente de um podcast que falava sobre reencarnação e coisas paranormais. Nesse podcast, ela ainda revelou que o SBT é assombrado. Mas vamos voltar para essa história, que essa assombração eu te conto em outro vídeo. Silvia disse que Chico Xavier, o maior médium brasileiro, era muito amigo de sua avó e também de sua mãe, Cidinha Bravanel. E a avó, certa vez, questionou Chico Xavier onde saía sua filha mais velha, uma criança que morreu com apenas 4 anos de idade em um acidente, prensada numa porteira de sua fazenda. E aí o Chico Xavier disse, ela já reencarnou e está aqui entre nós. Segundo Silvia, Chico Xavier chegou a apontar para ela e dizer, Olha aí, a sua filha. A avó de Silvia Bravanel e também Cidinha ficaram muito felizes. Afinal, para elas, a pessoa que tinha falecido com apenas 4 anos de idade estava ali, seguindo uma nova vida. Silvia até hoje diz que a família dela é tudo junto e misturado. Tem o Silvio Santos, que é judeu. Tem as irmãs dela, que não se dá muito bem. Todas evangélicas. E tem ela, que é espírita ou qualquer religião. Segundo Silvia, ela acredita em Deus. E você, acredita em reencarnação? Sim ou não? Silvia seria a reencarnação mesmo de sua tia? O que é que você acha? Me conta que eu quero saber.